Vai entrar? Vai aí, vai ficar? Não, acho que não tem que ter autorização. Quem tem que autorizar é o colega do sindicato. É ele que está autorizando aqui. Ah, então se caiu lá, o sindicato não quer, vai ficar sem? E nós não estamos querendo, em momento nenhum, em momento nenhum, entrar na área de sindicato. Aí, tem uma ação que pode ser aquele que se, por tudo que quer, mas que põe em risco o interesse, o que é que é louco. E aí o sindicato não entra, e aí pode ter uma missão pública, que não é de interesse, que não é de interesse e tal, e até pode entrar, ser autorizado. Então, seria só quando já esgotado lá, que é essa situação que vai entrou, porque é que ele disse o interesse, que é o formato de ritual, ação parou então aí a justificação de diálogo. Por isso que eu acho que ele pode deixar em aberto, porque vai acabar. Tá claro. O que eu estou colocando, quando o sindicato estiver legalmente impedido de entrar na ação, não vou analisar a questão política, não. Isso o sindicato... Mas eu estou dizendo isso desde o começo. quando, por um motivo de impedimento legal, o sindicato não puder, ou já tiver nem... Como esse caso agora? Ele está impedido legalmente. Quando o sindicato estiver impedido legalmente. Não é quando ele não quiser, não. Aí é outro caso. Se lá legalmente ele pode, mas acha que politicamente não é o momento, é o sindicato que resolve. Não somos nós da FEB, não. Agora, se ele está impedido e o nosso associado toma prejuízo, é esse que eu trouxe o sindicato. Só isso. Quando houver impedimento legal, tá? Quando ele puder fazer e não quiser, não vai ser feito. Jesus, vamos ver se for claro. Quando houver impedimento legal, não por omissão ou por uma decisão política, que ele deixou de fazer, mas por não houver impedimento legal. Não acho que é justo. A proposta do Estado de Estado já estiver de ser aprovada. Está muito bem para dizer. Não há um tipo de discussão. Não há coisa que está esclarecida. Nós somos pessoas esclarecidas. Então, o que a gente quer evitar é que haja essa incompatibilidade, às vezes, de poder entre o sindicato e a FEB. Então, eu vou colocar em votação ainda a proposta do Ademar, em que pede pela disposição do Jô, ficou claro que quando ele só mentir. Mas seria quando houver esse impedimento legal. Tá bom? O parecer do Conselho Fiscal. Agora eu leio o índice. Já está aí? Não é, eu leio. Você quer ler o parecer fiscal? Bom dia a todos. Bom dia. Desculpe lá. Quer dizer o seguinte, que os nossos conselheiros, quero, diante de todos vocês, parabenizar a Catarina, o El Chapom, Raul Lim, o Brasil Bundi, e a Nus Silva, que participaram de todas as nossas reuniões, não falharam nenhuma. Então, eu quero parabenizar os nossos conselheiros, meus colegas de Conselho Fiscal, que estão aqui presentes todos. Então, as atividades, as atividades do Conselho Fiscal foram essas aqui. Resolução 03 de 2008, Conselho Fiscal, de 16 de abril, agora. O plenário do Conselho Fiscal da Associação Fiscal do Fis do Estado de Goiás, da FEGA, em sua quarta reunião ordinária, realizada no dia 16 de abril de 2008, no uso de suas competências estatutárias previstas no artigo 56 e 57 do Estatuto Social da FEGA, resolve. Resolve. Primeiro, artigo 1º, apresentar o parecer do Conselho Fiscal referente à gestão financeira do exercício 2007, demonstrada através do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício fim do, a seguir, transcrivo. Artigo 1º, por unanimidade de votos, aprovar as contas apresentadas pelos balancês, de janeiro a dezembro de 2007, balanço patrimonial e demonstrações financeiras de resultados balancês do 2007 na gestão atual do presidente Edmar Cornelho. Artigo 2º, fazer a ressalva de que ficam pendentes a aprovação das contas somente do que diz respeito aos saldos de fornecedores anteriores à atual administração que se encontrem abertos desde o ano 2005. O departamento financeiro está confirmando a existência ou não de tais edos para posterior baixa mediante a autorização deste conselho dos respectivos valores do departamento contado. Artigo 3º, por sugestão deste conselho foi sugerido a auditoria aliar a UJ, que é a auditoria contratada pela PEP, a emissão de uma carta de circularização para dar maior transparência ao processo de baixa dos saldos dos fornecedores na contabilidade. Esta noção é tributou nesta data assinada por todos os conselheiros e eu quero uma explicação a respeito de o que é isso. Por que nós não aprovamos com os saldos anteriores? Veja bem o seguinte, nós encontramos saldos na conta dos fornecedores dizendo que a FEB deve para o plano de tal. Certo? e esse saldo não era verdadeiro nós encontramos três coisas que não existem. Por exemplo, um lote de aparecida de Goiânia comprado por 102 mil, vendido no ano de 2000, ainda estava na conta da oportunidade quanto o fornecedor foi a classe devendo esses 50 mil para o prestador do lote. Estava postando isso na conta do fornecedor. nós juntamos o documento aí esse lote foi vendido, o dinheiro foi prezentado na FEB, apresentaram para nós um depósito na conta da venda desse lote, então não poderia constar na conta fornecedor, na conta que a FEB devia para a pessoa que nós compramos o lote que nós devíamos. Então, em função desse centro de saldo, nós não verificamos o saldo. Os lotes de Piracanjuba todos estavam ainda na conta fornecedor, na conta fornecedor com um débito a pagar de 2 mil reais que era. Hoje nem esses lotes existem mais. Então, em função desses erros contáveis da administração espalhada, nós não aprovamos os saldos reparecentes das contas que vieram do outro anterior, mas aprovamos o que aconteceu na gestão da DINAR para a ERO. Por quê? Nós analisamos aí os nossos conselheiros de todos vocês à disposição também do Conselho Fiscal da FED a contabilidade e o financeiro da FED está à disposição de todos vocês e de todos nós também. Ficou à disposição durante todos esses exercícios. Ficou à disposição de todos os conselheiros. Está no site, nós analisamos, nós não analisamos documento por documento. Aí você pode dizer que você se cadizou por documento. Hoje nem a nossa auditoria que eu estou na TINAR fiscalizando, a gente não analisa o documento por documento. Então a gente faz uma amostragem e através dessas amostragas é que tratamos esses temas. E notificamos a presidência da FED para que a contabilidade ou a assessoria que está dando assessoramento contado para ela para que enviasse uma carta a todos os fornecedores que constam como credores da FED para que confirmassem esse débito ou não. Porque vou dar um exemplo para vocês. Tem um dia de 25 reais de mérito há cinco anos atrás. Você não acha que esse mérito está devendo 25 reais há cinco anos atrás? E vem esse saldo passando, esse saldo mandou um ofício dizendo para minha velha foi dado baixa na contabilidade. Mas a contabilidade não pode dar baixa chega lá e dá baixa no saldo. E até precisa de autorização do conselho fiscal, precisa de autorização do conselho de distração ou poder dar baixa nesse saldo que está maquiando um pouco o balanço na parte dos fornecedores. Certo? Então foi isso. Então é o seguinte, esse foi o parecer do conselho fiscal que vai submeter à aprovação dos senhores. E a resolução? Agora? Então resolve. Apresentar o parecer do conselho fiscal referente à gestão financeira no exercício 2007. Aos 14 de abril de abril de 2008, o conselho fiscal da FEB com a presença do conselho que no final assina elaborou o presente de parecer para ser apresentado e apreciado pela Assembleia Geral de Nádia previsto no artigo 34 do Ciso 1 e 2 do Estatuto Social da Fé. Primeiro, foi proposta acatar a recomendação da Auditoria Executiva para que fosse feita preliminarmente uma auditoria detalhada no exercício 2006. Uma vez que o balanço apresentado movia diferenciais de contas patrimoniais que, por certo, atendiam seus saldos comprometidos. Essa auditoria foi realizada por Aguiar Araújo Oliveira da Aguiar Araújo Auditor Independente SSC. O auditor Aguiar em época oportuna apresentou a este conselho os seguintes documentos. Balancetes do mês de junho de janeiro a junho de 2007 demonstrativos departamentalizados ou departamentalizados relativo ao plano da Fé de Saúde Administração TCA convênios convênios balanço patrimonial ativo e passivo relativo à associação. O presidente do Conselho de Câmara de Pedrinho Ferreira na ocasião ressaltou o cumprimento de prazo para a apresentação dos documentos pela pontabilidade. O auditor Aguiar apresentou o conselho a prestação de contas relativo ao primeiro semestre de 2007. Essa conclusão e os demais documentos apresentados pela auditoria seriam anexados ao relatório e estariam à disposição dos associados no site. A resolução de 002 de 21 de novembro de 2007 o plenário do Conselho Fiscal da Fé que lançou a 11ª reunião ordinária realizada no dia 21 de novembro de 2007 e em consonância com o Estatuto Social da Associação e seus artigos nº 7 e 56 resolveu por unidade de voto aprovar as contas apresentadas pelo Banacete referente aos mil de janeiro a junho na gestão autónoma do presidente de Marcos com ressalva de que ficariam pendentes da aprovação das contas somente no que desrespeita o saldo do fornecedor do anterior. Conferindo os documentos os conselheiros assinaram a atualização de baixo e estavam com problemas a contadora Vera Lúcia Godoy deu parecer que os balanços 2000 a 2006 estavam com sérios problemas e que os demais saldos estariam sendo levantados pela auditoria após serem apresentados ao conselho fiscal. O presidente da FECA de Marota encaminhou este conselho um diagnóstico teco-operacional com o hotel Temos Caldo 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 9 Elaborado pelo CEPA de 2007 Os conselheiros examinados detalhadamente o diagnóstico e as sugestões apresentadas para redução de custos aumentando a receita e concordar com as sugestões apontadas no diagnóstico. O balançante de julho de 2007 foi discutido e terminou com a aprovação das contas recentes despesas da gestão do atual presidente. Foram apresentados o relatório da auditoria no 89 relativo ao exercício encerrado de 2006 Laudo pericial de avaliação das obras realizadas pela diretoria Executivo do período 2005 e 2006 no TCA e no CCA Sede administrativa da VEGA elaboradas pelo engenheiro civil Leonardo Oliveira Metran que apontaram as irregularidades sobre os desistos financeiros por rir na gestão 2005 e 2006 A aprovação das contas das contas de julho a dezembro balanço patrimonial demonstração do resultado do exercício 2007 na gestão do atual presidente e o parecido auditório imputável essa resolução entregou a partir desta data então esse foi o relatório das nossas atividades durante o exercício 2007 qualquer dúvida que vocês tiverem toda a documentação está à disposição dos associados aí na contabilidade quer dizer que a contabilidade hoje ela está online básica entre todos os órgãos da fatura do clube de cargas nova a entrar online porque a tesouraria já está vinculada diretamente à contabilidade então eu acho que hoje está muito fácil de administrar e de fiscalizar fiscalizar as contas da fé muito fácil fiscalizar está toda a documentação aí e está em online tudo em dias no início do ano nós só fomos receber os relatórios para ser aprovado houve uma cobrança para o Conselho de Administração em setembro do ano passado nós recebemos os relatórios de janeiro a junho porque a contabilidade não tinha condições de trabalho para fornecer para nós porque não tinha um programa que oferecesse segurança na apresentação dos resultados então aí em janeiro ela foi contratada do novo sistema e de janeiro para cá realmente atualizou o pastor isso é o Conselho Fiscal que tem de apresentar para os senhores hoje bom então agora nós vamos deliberar sobre o parecer do Conselho Fiscal com o acréscimo das disposições feitas pelo ERI está bom ok fica aprovado na forma que está colocado nós vamos passar para a quinta o quinto item da Assembleia é deliberação sobre a proposta de aplicação de penalidade com o acréscimo